O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o É em discussão. Não havendo o que ele discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 72, 2013. Autor, vereador Douglas Borba. Denomina a Praça Iacimarim e da outras providências. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 55, 2013. Autor, vereador Wilson Roberto Alves. Denomina a Via Pública à Rua Margarida Gonçalves de Simas e da outras providências. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestam. Aprovado. Projeto de lei nº 32, 2013. Denomina a Via Pública à Rua Margarida Gonçalves de Simas e da outras providências. Projeto de lei nº 73, 2013. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contratos manifestam. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser deliberada. Matéria a ser deliberada no próximo dia 24 de novembro de 2013. Projeto de lei nº 46, 2013. Do Executivo em segunda votação. Projeto de lei nº 71, 2013. Do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei nº 44, 51, 2013. Do Executivo em primeira votação. Quero agradecer os internautas, os ouvintes da Biguaçu FM, os municípios da Eraonca, a sua visita, os novos vereadores e convocá-los para a próxima sessão no dia 24 de novembro de 2013, às 18h. Declaro encerrado a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto